E agora com culinária com o chefe Juliano Marasca que vai nos ensinar a fazer um espaguete ao molho pesto. Avisa as duas aqui que o programa está no ar. Pode ficar à vontade meninas, o programa toda a tarde é de vocês também. Muito boa tarde chefe, seja bem-vinda aqui. É uma fábrica de louco, o senhor não se preocupe não. O senhor não é porque o senhor é muito novo, se não se preocupe porque aqui é todo mundo da mesma família, por isso que a gente briga, né? Igual a família muito unida, né? Então, isso, o importante é se divertir, fazer um trabalho de qualidade e passar entretenimento para quem está em casa. Então anote aí os ingredientes que vamos precisar para essa receita nesta tarde. Vamos lá. Ingredientes, 200 gramas de espaguete pré-cozido, 100 miligramas de creme de leite fresco. Seria uma caixinha, né? Ou não? É, o creme de leite fresco não vende de caixinha, é um potinho, né? Ah, isso é bom explicar. Uma colher e meia, duas colheres mais ou menos. Ótimo. Um maço de folhas de manjericão, 700 ml de azeite de oliva, 60 gramas de queijo parmesão ralado, 200 gramas de amêndoa, meio alho e uma pitada de sal. Então, lembrando que pode ser duas colheres, então, né? Para quem está em casa, dá uma facilitada, né? Beleza. Olha só. Então vamos lá, chefe. Pode começar. Fique à vontade que a cozinha é toda sua. Então a gente tem o macarrão que está sendo cozido nessa panela aqui. Nada de muito segredo. Água quente, um pouquinho de sal e óleo. Deixo o macarrão cozinhar, dependendo da embalagem vai estar o tempo. Para fazer o pesto é que tem o grande lance aí, tá? Ah, sim. Então é o seguinte, peguei a folhinha de manjericão. Quem que pode dar uma olhada aqui? Ali. Então eu peguei a folha de manjericão, joguei na água quente, deixei um minutinho e joguei na água gelada, para a folha ficar meio suada, meio verdinha. Por que eu faço isso? Porque tem muita enzima dentro das folhas. E a clorofila é consumida por essas enzimas. Então eu vou processar tudo isso. Então imagina que eu vou deixar alguém que está com fome e alguma coisa para comer. Então a enzima vai comer a clorofila e o pesto vai ficar preto. Ah, entendi. Por isso que às vezes o pesto fica preto, meio preto, meio cinza. Então isso se chama branqueamento. É uma técnica bem interessante para se fazer. Dá um choque térmico nele e ele corta para não ficar escuro, né? Exatamente. Interessante a dica. Vamos colocar as folhinhas de manjericão dentro. Aqui eu vou bater no mixer para não fazer tanto barulho, mas quem não tiver pode ser um liquidificador. Normal, né? No tema de casa aí, tá? Azeite de oliva. Lembrando sempre de um azeite de oliva de boa qualidade, uma acidez até 0,5%. Olha aí, até 0,5%. Eu sou apaixonado por azeite de oliva. Eu acho que dá uma essência. Até numa simples salada que você vai comer, dá uma grande essência na salada. Dá uma... Ela enriquece, né, chefe, um pouco a salada. Tudo que você vai fazer, se você puder colocar azeite de oliva, além dele ser mais puro, ele é mais nutritivo e mais saudável. É, exatamente. O azeite de oliva, ele tem que ter muita insaturação. Tanto mais insaturação, melhor é o azeite, tá? Então eu vou colocar agora aqui, ó, um pouquinho do queijo ralado. Virar para cá, para não ficar só para mim. Guardar um pouquinho para deixar aqui para o Wender experimentar. Dente de alho, um pouquinho de sal, uma pitadinha de sal, porque o queijo já é salgado, então cuidado no sal. A receita italiana leva pinoli. Pinoli é uma amendoazinha, tipo um pinhãozinho, só que é muito caro. Então a gente substitui... Para ficar mais acessível. Exatamente. Mas o efeito é o mesmo, né? É a mesma coisa. E bater. Então vai lá. Vamos lá. Fazer um pouquinho de barulho. Pode fazer. Ficou pesado, um pouquinho mais de azeite, tá? Não tem problema. Lembrando que uma vez que você faz o pesto, você pode usar ele até 15 dias, 20 dias. Então deixa... Pode congelar? Pode congelar, mas o legal é deixar... Como ele está no azeite, ele é um bom conservante. Ah, sim. Quando branqueou as folhas, ele não vai escurecer, então vai durar bastante tempo. Dá para ver bem? Quanto mais bater, mais cremoso fica. Então o pesto vem de pasta, vai ficar pastoso, tá? Então vamos dar continuidade aqui, na brincadeira. Frigideira ou uma panela com creme de leite. O creme de leite é para dar um pouco de molho, para não ficar aquela massa muito seca. Então é pouquinho creme de leite, é só para ter um veículo. O pesto. Aumenta o fogo, deixa dar uma esquentadinha no molho. Tem aquele mito de você colocar o creme de leite e deixar muito tempo ele palhar? É verdade isso ou não? Esse creme de leite fresco não talha. Ele talha? Ele talha? É, talha. Por causa do teor de gordura. Quanto menor o teor de gordura, mais fácil ele talhar. Quanto maior o teor de gordura, por isso que a gente gosta bastante de usar, chefe de cozinha, geralmente quem cozinha, cozinheiro, gosta de usar o creme de leite fresco. Porque ele não talha, né? Então, ó. Molho bem cremoso, bem bonito e vamos vir com o macarrão. Só é fácil para quem está em casa para fazer à tarde, não tem problema algum. É simples, dá para fazer até para a janta agora, né? Olha que gostoso. É cozinha descomplicada, né? Isso, tem que descomplicar. Não pode ser tão complicado. Com certeza. Ele acaba voltando às origens, né? Todo mundo complica, complica, complica. A gente chega numa hora que tem que voltar para a simplicidade. Que fácil, né? Quem falar para mim que não pode fazer uma receita dessa, que é difícil, por favor. É que não gosta de cozinhar, né? Não gosto. É um cheiro muito agradável, o cheiro. Um pouquinho mais sal, corrigi o sal, que eu deixei com um pouco de sal na água. Em média, quanto tempo que é bom deixar o macarrão cozinhando? É uns 5 minutos? Para ele ficar bem al dente, bem no ponto certo? Porque geralmente é difícil você achar a pessoa que faça um macarrão, principalmente em casa, e acerta o ponto da massa, né? É, Ender. Eu confesso para você que quando a gente faz num restaurante, a gente não consegue cozinhar sempre que sai um pedido. Então a gente deixa ele pré-cozido. Faz igual eu faço com um manjericão. Joga na água fria para cortar a cocção, né? A embalagem traz cerca de 9, 10, até 11 minutos. Então ali por 8 minutos você consegue já interromper a cocção. Deixa numa travessa lá, ele geladinho na geladeira. E quando sair a porção, você vai lá, pega só a quantidade legal e coloca no prato. Ele é rápido, bem facinho de se fazer, né? Olha aí. E a base dele é mais um manjericão, né? Que isso vai sentir... E teria como trocar por alguma outra coisa ou não? Eu posso misturar a rúcula junto com o manjericão, mas só substituir eu acho que você perde a essência desse molho. A essência do molho e da receita. Exatamente. Mas a rúcula daí você bateria ela normal, junto? Faz o mesmo procedimento. Branqueia ela... E coloca junto daí, né? Coloca junto, exatamente. Um prato bonito também é importante na hora de você servir uma boa comida, né? Acho que faz toda a diferença. Olha só. Queijinho ralado pra completar aqui, ó. Dá aquela brincada. Quem gosta de um pouco mais de frescura ainda, faz uma redução de aceito balsâmico. Dá aquela... E é isso aí. Finalizou? Olha só, vamos experimentar. Pra ver como que ficou. Vamos ver. Vamos experimentar. Tem toda uma técnica que o macarrão não pode cortar. Não se come com a colher? Não se põe a colher embaixo? O espaguete é bom, o espaguete é legal pra você enrolar. Ensina como é que come quem tá em casa. Espera aí, porque eu deixar eu corto até com a faca o macarrão. Olha lá, presta atenção pra você que tá em casa, olha lá. Como que você vai comer o macarrão, ó. Vai soltando ele, ó. Você vai soltando, ó. Vai enrolando. Mas, Jeff, isso aí não cabe tudo na boca, não. Vai ficar muito grande aí. Como não? Deixa eu ver. Opa. Vamos ver. Fica bom, o manjericão dá uma... Ele é perfumado, né? Ele é perfumado. Ele é bem... Ele é gostoso em todos os temperos que você for fazer, né? E você tá atendendo aonde, Jeff? Aonde que você atende? Quais são os seus contatos pras pessoas que estão em casa? Quem quiser, eu dou aula em casa pra quem quiser aprender. A gente faz todos os ingredientes, faz uma aulinha interativa em casa. Quem quiser, o meu contato é 9826-4220. Pode repassar novamente. É 41, né? Curitiba 9826-4220. E vamos fazer assim. Pra você que tá aí não anotou a receita, anote aí novamente. Espaguete ao molho pesto. 200 gramas de espaguete pré-cozido. Não chega a ser um pacote, não, né? Não, não. Aqui dá. Daria pra servir duas pessoas, mais ou menos. Duas pessoas? É, porque o espaguete é como o arroz, né? Você cozinha um tanto cru e ele encharca, né? Então ele aumenta. Mas depende da pessoa, né? Que vai comer, por exemplo, né? Daí... Se for o nosso amigo aqui, será que então daria pra você só? Aqui não dá, né? Então teria que ser dois pacotes desses. Então vai lá. 200... Ah lá, trocou. É... 200 gramas de paguete pré-cozido. 100 ml... Vamos trocar esse pra colheres. Quanto que fica? Duas colheres. Duas colheres de creme de leite fresco, um maço de folhas de manjericão, 70 ml de azeite de oliva, 60 gramas de queijo parmesão ralado, 20 gramas de amêndoas, meio dente de alho, uma pitada de sal e você pode fazer essa receita maravilhosa aí na sua casa, né? Já podemos ir... Como é que tá o tempo? Não tá? Vamos ter que enrolar. E faz quanto tempo, chefe? Nós temos dois minutos ainda. Quanto tempo que você já tá nesse meio gastronômico? Desde 2007. Faz cinco anos que eu trabalho com comida. E o que que te levou a trabalhar com comida? Eu acho que é uma paixão, né? Todo cozinheiro... Todo cozinheiro é motivado e movido por essa paixão, essa arte, essa química de você tá transformando o alimento, dando prazer pra pessoa que vai comer. Eu acho que isso é muito interessante, assim. É feito com o coração, né? Quem faz... E você cria receitas ou não? Você vai falando, acha melhor que isso aqui combina com aquilo, aquilo não combina? Como você faz? A gente cria, assim. A gente cria. A gente tem essa intuição, né? Eu acho que trabalhar com a intuição. O chefe de cozinha precisa trabalhar com essa intuição. Então, às vezes, você viaja pra outros lugares do Brasil e vê ingredientes que não são tão comuns aqui no Paraná. E a gente se deslumbra, assim, sabe? Porque o Brasil é muito grande e tem tanto imbediente legal. E a gente se limita, muitas vezes, né? A experimentar só o que tá mais próximo da gente ou só o que a gente conhece. Então, a gente tem que usar essa gama de produtos que a gente tem, assim, pra tá criando receitas novas. Eu acho importante. Pra agregar, pra mostrar. Que dá pra colocar vários produtos diferentes numa receita só, né? Dá, dá sim. Então, eu quero agradecer.